Eu gostaria que me respondesse uma pergunta antes de entrar. Pois pergunte. O Sebastião disse ao justo que a senhorita tem um carinho especial pelos negros aqui da fazenda. E que eles adoram a senhorita. É exagero dele. Disse que andou cuidando do negro que seu pai cegou. Acidentalmente, é claro. Foi uma infelicidade, doutor Rodolfo. Acredito mesmo que tenha sido. Disse também que os negros a tratam por anjo de bondade. E flor de formosura. Abaque me chama assim. Mas onde é que o senhor quer chegar com essa conversa? Eu lhe disse que vivo pisando em ovos toda vez que venho aqui. Por causa do seu pai. O senhor já conquistou a confiança do meu pai, doutor Rodolfo. Melhor seria se tivesse conquistado a sua. Meu pai e eu pensamos de maneira diferente, doutor Rodolfo. E pelo que eu vi e ouvi do senhor, eu acho que nós dois também. E se eu lhe dissesse que sou um abolicionista? Que tudo que eu tenho feito e dito aqui nesta casa é para poder estar perto da senhorita? E mais, que além de abolicionista, sou um republicano. Que saí praticamente fugido de São Paulo por causa das confusões em que me meti por lá. Eu não sei como devo entender o seu espanto. E o seu silêncio. Eu acho que as coisas estão começando a fazer sentido. Ainda não respondeu a minha pergunta. Tome cuidado com meu pai, doutor Rodolfo. Ele não pode desconfiar disso nunca. Eu tirei um peso do meu coração, senhora moça. Tira um peso do meu também. Sim. Tomei. Legenda Adriana Zanotto